O que me estranhou não foi ter feito um debate com uma pessoa que pensa diferente, quantos eu já fiz, mas há repercussão. Isso é fruto de uma leitura que a gente pode fazer muito interessante do momento político que a gente está vivendo, de uma divisão, de uma separação que eu acho muito ruim para o país. Você imagina o seguinte, o Quebrando Tabu é um site que eu respeito muito, já gravei várias coisas no Quebrando Tabu. Eles me ligam e falam o seguinte, Freixo, a gente quer fazer um programa aqui, a gente queria que você estreasse. E o programa é o seguinte, são duas pessoas que pensam completamente diferente conversando. Você acha que você consegue conversar com uma pessoa que pensa diferente de você sem agredi-la? O que você queria que eu respondesse? Não, 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 eu preciso agredir? Claro que eu consigo conversar. É tão... Eu costumo fazer esse questionamento para a pessoa se colocar nesse lugar. O que você achou? O que você responderia? Não, jamais. Se eu for, eu vou cuspir. Eu vou morder. O que você esperava que eu falasse? É óbvio que eu consigo sentar com uma pessoa que pensa diferente e conversar. Imagina, eu não sou movido por vingança. Eu sou movido por justiça. Eu não sou movido por ódio. Eu sou movido pelo diálogo, pelo afeto. E ter afeto pelos meus filhos é fácil. Ter afeto pela minha mulher é fácil. O que eu tenho que buscar é a capacidade de ter respeito e de ter diálogo com quem eu não concordo. Porque aí é que eu avanço como pessoa. Aí é que eu fico melhor como ser humano. Que é uma busca permanente. O MBL fez uma postagem comigo, que era mentirosa. Dizia que eu estava recebendo uma coisa que eu não recebia. Enfim, coisa de auxílio-moradia e eu morando no apartamento funcional. Aí eles fizeram um card. E aí eu liguei para o Kim. Na hora, me mandaram, eu liguei para o Kim e falei Kim, ó, o MBL está aqui assinado. O MBL está divulgando isso aqui. Eu quero saber se vocês vão consertar ou se eu vou processar vocês. Porque você sabe que isso aqui é mentira. Você não precisa fazer política assim. Na hora, ele ligou para lá. Eles consertaram e fizeram uma uma errata. E corrigiram. E eu comecei a responder nas redes sociais com a errata do MBL. Eu podia ter processado, como já processei um monte de gente. E não me arrependo. Porque dependendo do nível de ataque, eu acho que tem que responder na justiça. Agora, não é melhor? Não é melhor esse diálogo? Agora, aconteceu algo muito curioso nesse episódio do MBL. Que é um pouco do momento que a gente está vivendo. Que é para vocês também, da imprensa, refletirem. Nas redes sociais, depois que a MBL fez isso, alguns setores bolsonaristas continuaram me atacando. Mesmo com a MBL dizer derramos e não é verdade. E aí os caras continuaram a atacar. Aí a gente pegava aquilo e respondia. Aí apareceu um negócio que a minha equipe fez um levantamento que eu achei muito interessante. Serve como lição para todos nós desse momento que a gente está vivendo. Alguns, em um número significativo, me responderam da seguinte maneira, depois que a gente provou que não era verdade a denúncia. Ok, não foi verdade, mas podia ser. Aí eu falei, mas peraí, como assim uma verdade ou é verdade ou não é verdade? Como assim uma verdade que podia ser? A gente está inaugurando um tempo, né? Que é um tempo muito perigoso, meio areia movediça, né? Mas uma verdade que podia ser. A verdade que podia ser é o que você quer que seja verdade. E aí você impõe o que você quer que seja verdade sobre os fatos. Porque a verdade é o que acontece e que pode nos permitir chegar a um ponto de encontro. Por isso que o trabalho com a verdade é tão importante para a democracia, né? Porque é o ponto de encontro. Se você não tem mais o ponto de encontro, você não tem mais democracia. Podia ser verdade? Não. Ou é ou não é. Não foi, ponto, acabou. Não tem que... E isso é muito perigoso. para as relações políticas e para as relações humanas, né? Eu acho que o Bolsonaro é fascista. Aliás, eu tenho cada dia menos dúvida, né? Eu acho que um clã que é formado por um filho que diz que a democracia não é o melhor lugar para se fazer as mudanças. Um outro filho que diz que para fechar o Supremo basta um soldado e um cabo. E outro filho que se envolve até a raiz do cabelo com a milícia, né? Então, isso para falar dos três. E um pai que elogia torturador, defende a tortura, defende o regime militar não só no Brasil e educou os filhos com esses valores e faz política assim. Então, eu não tenho dúvida do que representa o clã e ainda são seguidos por um fanático que tem como guru alguém que diz que o problema do Brasil não é enfrentar a corrupção, mas acabar com os comunistas. Então, isso, eu tenho pouca dúvida de como classificar. E eles estão num processo de fechamento do regime. A vergonha que a gente passou com a fala do Bolsonaro na ONU foi um negócio histórico de ataque, de raiva, de ódio, de política pequena. O cargo não cabe nele. Eu tenho pouca dúvida do que ele representa e do perigo que ele representa. Isso é um processo de fechamento, é um processo de ameaça da democracia e dê exemplos do que eu estou dizendo isso. Quem votou no Bolsonaro não é isso. Tem um setor que é isso, que votou no Bolsonaro e tem que ser tratado como tal. Que é isso, é a verdade, que acha, é o terraplanismo. Então, assim, tem um setor que é isso, mas tem uma massa de pessoas que votaram no Bolsonaro por um processo de crise da democracia brasileira, crise do modelo de representatividade que vem desde 2013. A esquerda não foi capaz de se unificar e apresentar um programa que superasse os problemas oriundos do próprio governo do PT. A esquerda errou para que a vitória do Bolsonaro acontecesse. O Bolsonaro não venceu só pelos seus méritos. O Bolsonaro vence por ser antipetista, mas existem outros antipetistas que não venceram, que não foram nada bem na eleição. O Bolsonaro ganha por se considerar, não por se considerar, mas conseguir ocupar um espaço do antissistêmico, do não político. e todos nós da política não conseguimos apresentar uma política que valesse mais a pena para esse povo. Não adianta, então, chamar essas pessoas que votaram no Bolsonaro não por serem fascistas, mas por um desencanto, por uma desesperança, por um modelo de representatividade que eles não se viam de fascistas. Porque, na verdade, você tem 30% de um lado, você tem 30% do outro e você tem 40% no meio, que não é muito inteligente esses 30% e esses 70% não. Tem 40% do meio que tem que ser disputado. Então, por exemplo, os setores evangélicos consideravelmente votaram em Bolsonaro. E eles são cada vez maiores nas periferias das grandes cidades. É uma população crescente enquanto grupo religioso. Você vai tratar todo evangélico como se fosse bolsonarista? Não, você tem que entender por que esse campo evangélico, que é popular, caminha para o bolsonarismo. Que identidade? É preciso estudar, é preciso ler, é preciso ter sensibilidade, mas é preciso ter autocrítica nessa sensibilidade também. Então, acho que erra demais quando a gente considera todos que não estão com a nossa pauta inimigos. Eu acho que não é inteligente. A esquerda sempre teve, isso é histórico, na esquerda, as divisões, isso tem a ver com uma série de elementos da formação da esquerda brasileira e mundial. Mas a gente está vivendo um momento que a gente precisa ter leitura. A gente não está vivendo num momento normal. A gente está vivendo num momento de fechamento. Você está vivendo num momento onde, por exemplo, você tem um governador do Rio de Janeiro que fala em tiro na cabecinha e que morre uma criança assassinada daquela forma que vira uma comoção nacional. o governador é incapaz de pedir desculpas e a sua medida tomada dois dias depois é retirar a bonificação do policial que reduz a sua letalidade. Ou seja, dois dias depois uma criança morta o recado do governador é mata mais. Assim como na ditadura tinha um inimigo comum todo mundo que lutou contra a ditadura tinha divergências dentro. Mas a ditadura deixava claro que tinha um inimigo comum. Eu não quero esperar chegar numa ditadura para ter um inimigo comum. Nós já temos esse inimigo comum. Olha, eu acho que tem erros de tratamento e tem erros da Tabata. E eu estou falando de alguém que eu gosto e conheço há muito tempo. Eu conheci a Tabata ela ainda estudante em Harvard ela me convidou e o grupo dela para fazer uma palestra em Harvard eu fui eu trouxe a Tabata para o Rio de Janeiro levei a Tabata na Maré apresentei Marielle para a Tabata eu tenho uma foto eu, Tabata e Marielle andando dentro da Maré Tabata novinha não quero não seja novinha ainda porque era mais novinha. Então eu estou falando de alguém que eu gosto como pessoa só para me localizar falando de alguém que eu tenho carinho e eu sei que é recíproco mas acho que tem erros da Tabata também e é normal que uma pessoa nova entrando nessa nessa casa nesse hospício aqui que erre a Tabata vem por um projeto que é um projeto que existem vários de formação de novos jovens para a política o que eu acho muito bom só que é preciso entender que existe uma realidade partidária no país então se você vem de um grupo que vai financiar sua campanha que vai trabalhar sua formação política ok, mas esse grupo não é um grupo que se consolidou como um partido político vai formar liderança e vai colocar em partidos políticos você não pode achar que partido político é lugar de aluguel você não pode achar que partido político não tem uma dinâmica partidária tem legendas de aluguel que por mim deixariam de existir partido político tem dinâmica tem programa tem ideologia tem história você não pode entrar no partido e desconsiderar isso e fazer com que a sua conduta tenha que atender o grupo que te financiou o grupo que te formou e desconsiderar esse partido então tem um problema aí que foi um erro de avaliação de conduta de falta de diálogo de maturidade da Tabata e de quem construiu o projeto Tabata né então nesse sentido e eu não estou aqui dizendo que determinadas punições foram justas ou não porque não me cabe isso não foi dentro do PSOL que aconteceu o PSOL por exemplo teve candidatas de grupos também desses mas quando entra no PSOL sabe que o PSOL tem um programa a bancada do PSOL se une toda semana a gente debate profundamente a gente vota e depois a gente entra em nós mas tem um programa tem uma linha você não pode entrar no PSOL e votar o que você quiser como se o PSOL fosse um partido que isso não vai acontecer e não pode acontecer e que bom que os partidos tem o mínimo de coerência isso falta isso não é um problema isso é uma virtude dos partidos ruim é quando o partido se vende ruim é quando dentro do partido você faz o que você quiser isso não é bom então acho que lá e cá né acho que serenidade nisso acho que tem que ter mais diálogo tem que ter uma construção aí que possa ter mais equilíbrio né talvez os partidos que aceitaram e eu não estou falando só da Tabata né você tem o Felipe você tem outros casos até para diversificar os partidos acho que tem que ter diálogo né são pessoas que tiveram boas votações interessam aos partidos mas ninguém pode entrar para os partidos só por causa das votações né você vai ter um deputado ali que vai conduzir você tem bancadas então eu tenho muito respeito pela vida partidária e eu acho que faltou ali um entendimento mais maduro dessa relação mas eu acho que o linchamento público da Tabata não é bom certo eu não quero ter a Tabata como inimiga né desculpa só porque eu lembrei de um episódio que na minha vida é muito marcante eu conheci o Eduardo Galeano pessoalmente eu entreguei uma homenagem ao Eduardo Galeano já no fim da vida dele e ele veio receber a homenagem no Rio de Janeiro e eu tive essa honra que marcou tanto a minha vida porque o Galeano fez parte da minha formação né e aí numa conversa muito longa que eu tive com o Galeano porque eu estava dentro do carro com ele eu peguei um bom engarrafamento da história do Rio de Janeiro a gente ficou duas horas e meia conversando foi o melhor engarrafamento da minha vida e eu ando com escolta e no Rio de Janeiro a minha escolta é muito pesada e ele viu aquilo tudo ele já sabia óbvio o Galeano não ia vir aqui receber sem saber de quem ele estava recebendo mas ele falou o seguinte você tem inimigos muito poderosos né aí eu falei tem aí enfim milícia né tráfico enfim CPIs que eu fiz inimigos aí ele falou valorize muito seus inimigos eles são muito importantes para você e o Galeano sempre falava de uma forma muito professoral né aí eu falei claro ele assim são os seus inimigos que te definem não são os seus amigos quem te define é quem te quer mal não é quem te quer bem então valorize os seus inimigos cuide bem dos seus inimigos porque eles são fundamentais na sua definição por isso não faça qualquer um de inimigo porque eles são preciosos não pode banalizá-los e isso eu carrego na minha vida como um princípio muito profundo eu escolho bem meus inimigos eu escolhi bem meus inimigos eu não faço qualquer um de inimigo né a tábata está longe muito longe de ser uma inimiga não é inteligente fazer a tábata de inimiga tendo os inimigos que nós podemos ter e escolhê-los o Olavo de Carvalho quando faz curso de formação de policial militar é um indício do que pretendem isso é grave quando um deputado diz polícia é de direita como disse ontem no microfone do Congresso Nacional isso é muito grave polícia não é de direita polícia é do Estado e pertence à sociedade né eu sempre fui um defensor do policiamento comunitário da polícia de proximidade daquela polícia que protege o cidadão do mais rico ao mais pobre mas pra isso você tem que ter uma formação policial que é diferente da lógica da guerra do enfrentamento aos setores pobres da manutenção do controle de áreas pobres que foi sempre o que foi hegemônico no modelo de segurança pública das grandes cidades principalmente no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro você tem 17% da população vivendo no cartão postal né que é o Rio de Janeiro que é a cidade mais linda do mundo onde vivem 17% da população do Rio de Janeiro você passa do túnel no Rebouças você tem um túnel do tempo você vai pra uma zona oeste dominada por milícia tráfico de drogas grupos armados né ausência de estado onde mora 80% os moradores então enfim a gente precisa ali entender que tem um modelo de cidade sendo disputada e a UPP vem atender a esta desigualdade urbana a UPP atende uma desigualdade urbana 100% das favelas que estavam na zona sul do Rio de Janeiro tinha ocupação da UPP nenhuma UPP da Baixada Fluminense em lugares dos maiores índices de violência tinha a UPP então a UPP não era um projeto de segurança pública a UPP era um projeto de cidade Bolsonaro é um defensor público das milícias abertamente isso é grave quando eu fiz a CP das milícias eu presidi a CP das milícias né eu tenho uma relação de enfrentamento com as milícias que é histórico e que marcou minha vida a milícia mata meu irmão antes de eu virar deputado então eu sei o que é a milícia na minha vida e eu faço enfrentamento para eles dentro da Câmara Estadual com eles lá dentro tinham deputados milicianos eleitos não foi um enfrentamento teórico foi um enfrentamento grande físico com eles ali sou muito ameaçado por eles a CP das milícias gerou a prisão de mais de 240 milicianos entre eles deputados e vereadores não foi uma CP que acabou em pizza levou a prisão os líderes milicianos todos ficaram presos pelo menos 10 anos tem líder de milícia preso até hoje todos os líderes milicianos foram presos naquela época naquela época Bolsonaro vem a público defender a legalização das milícias isso está em tudo quanto é lugar eu tenho documentado isso ele defende a legalização das milícias em 2008 durante a CPI isso eu posso dizer isso é grave ele tinha como uma figura da sua confiança que articulava coisas vou chamar de coisas entre todos os seus filhos nos seus gabinetes que era o Queiroz sabiamente um cara envolvido com milícias Rio das Pedras isso sou eu que estou dizendo porque Queiroz até hoje não foi depor para mim é o grande mistério dessa república já fizeram já fizeram condução coercitiva com ex-presidente e não consegue fazer condução coercitiva com assessor isso é realmente isso é realmente um negócio sensacional isso é um negócio que eu queria muito que o Ministério Público me explicasse e o Poder Judiciário porque Queiroz não é investigado com denúncias tão graves dentro do gabinete do senador Flávio Bolsonaro que na época era deputado tinha não só o Queiroz organizando todos que eram do gabinete o Queiroz era o grande articulador dos três mandatos dos filhos e era pessoa de confiança do Jair o Queiroz tinha um histórico de relacionamento com matadores inclusive com o matador da Marielle que era vizinho do Bolsonaro a mulher e a mãe de um matador dos mais conhecidos do Rio de Janeiro trabalhavam dentro do gabinete do deputado Flávio Bolsonaro colocados lá pelo Queiroz então eu falo do que eu sei do que está comprovado isso significa dizer que Bolsonaro é um miliciano que Bolsonaro é dono de milícia não não mas que ele tem que ser investigado e a sua família ser investigada pelas relações que tem já aprovadas com milícia resta pouca dúvida o Moro conhece muito pouco de segurança pública isso é um fato isso não é uma crítica não é obrigado né mas ele isso é importante desmistificar um pouco né este ponto específico que você me pergunta ele coloca o seguinte vamos enfrentar o crime organizado e o crime organizado é aí ele faz uma lista na lei de algumas facções e no final das facções coisa que o jornalismo hoje está questionando tem diversos jornais tem diversos emissores que não dizem mais o nome das facções para não alimentá-las para não empoderá-las isso é uma linha jornalística de vários canais inclusive como é que como é que você vai botar na lei algumas facções dizendo o que é o crime organizado que você está enfrentando e aí primeiro qual o problema disso a facção que você não colocou ali então ela não vai ser combatida porque se você lista é igual quando você vai fazer uma homenagem a um grupo e você esquece um é melhor falar não é isso é uma tragédia então como é que você vai fazer uma lista de facções você está falando de crime organizado crime organizado usa a definição que é de crime organizado ponto então a ideia de listar é uma ideia meio poeril que não cabe numa lei e fez pior colocou o termo milícia como se fosse uma facção e aí é mais do que poeril aí é um erro porque milícia não é uma facção milícia é uma tipificação penal existem várias milícias que cometem o crime de milícia então você pega lá facção tal facção tal facção tal e milícia dá a impressão que milícia é um grupo não é milícia é um crime que é diferente do tráfico então tem um erro inclusive nós vamos votar e vai ter acordo talvez até do próprio capitão Augusto e aí o que a gente está desidratando não a gente está corrigindo algo que é inclusive errado conceitualmente errado o excludente de licitude é a coisa mais grave de todo esse debate tanto é que a gente foi amadurecendo para tomar essa decisão no final mas essa é uma opinião formada no grupo já anterior ao caso da Agatha o excludente de licitude o nome já diz você está excluindo uma ilicitude você está dizendo que não é mais ilícito tal prática o que ele está dizendo que não é mais ilícito você poder matar alguém e aí quando eu digo você é qualquer pessoa policial e não policial porque ele coloca o termo agente ele não coloca agente público ele coloca agente então serve para a polícia e serve para o civil se você matar alguém em situações de medo forte emoção ou ameaça isso pode servir como elemento de legítima defesa para você e o juiz aí é a grande novidade e o juiz pode anular a sentença anular o julgamento anular qualquer coisa sobre você se o juiz entender que houve essa situação de ameaça medo surpresa existe algum assassinato que acontece sem grande emoção? exatamente a conclusão que a gente chega é que só vai responder ao homicídio quem mata rindo quem não mata rindo pelo estudante de licitude pode pode depende de um juiz dizer que não teve problema aí eles falam assim não isso é por causa daquele caso da Ana Hickman do cunhado o cunhado da Ana Hickman acabou de ser absolvido por esta legislação que nós temos hoje ou seja se é esse o exemplo que baliza toda a defesa dos clandestinos de licitude e da legítima defesa não precisa porque ele foi absolvido com a legislação que temos hoje então este caso é o maior exemplo inclusive de que a legislação que temos hoje é suficiente para absolver alguém que agiu realmente na legislação de uma defesa ponto e sobre os policiais vamos lá sobre os policiais Rio de Janeiro hoje polícia do Rio de Janeiro esse ano matou mais de 1.200 pessoas morreram 45 policiais morreram 5 crianças a Agatha é a quinta criança criança que morre 16 crianças feridas a gente está falando deste cenário este ano só no Rio de Janeiro aí você vai mudar uma legislação para dizer o seguinte mata mais sendo que mais de 90% dos policiais que mataram alguém não foram presos não deixaram de ser policiais mais de 90% ou seja a lei que tem hoje já é uma lei que permite que os policiais possam agir até porque a lei diz a lei que tem hoje diz que o policial pode e deve agir para defender a sua vida ou a vida de outra isso já está na lei e hoje os policiais em sua grande maioria que agem em um confronto não são presos não deixam de ser policiais é só olhar o que está acontecendo então quando você sinaliza que você vai mudar isso e que você vai criar um estudante de licitude para dizer que o medo a surpresa a forte emoção pode servir para você como instrumento de legítima defesa e o juiz pode anular você está dando um recado para a sociedade para a polícia e para qualquer um que anda armado que é muito perigoso só que aí eu acho que entra um dedo então eu acho que tem que ser derrotado só que eu acho que entra uma reflexão maior esse é um governo que aposta no armamento esse é um governo que aposta na liberação das armas e esse é um governo que tem que apostar na oportunidade das pessoas matarem porque senão não faz sentido isso não é uma política de segurança isso é uma política de governo o bolsonarismo inclusive nas suas áreas deterioradas como é o caso do governador do Rio de Janeiro porque tem o bolsonarismo e tem a deterioração do bolsonarismo é o caso do governador do Rio de Janeiro é um bolsonarismo deteriorado isso não é uma política de segurança do governador Witzel isso é uma política que corresponde ao seu modelo de sociedade onde tem na morte tem na guerra tem no armamento um modelo de sociedade para isso é preciso que as pessoas possam matar para isso é preciso da segurança jurídica ao modelo de sociedade da guerra com morte não é essa sociedade que eu quero já tem lei suficiente para permitir que um policial em situação legal de defesa não seja punido além disso é um projeto de sociedade baseado na arma e na morte que eu acho que é uma ameaça para a democracia por isso tem que ser derrotado eu cheguei ao segundo turno da eleição do Rio de Janeiro em 2016 tendo oito segundos de tempo de televisão acho que isso aqui gerou uma surpresa muito grande ninguém com esse tempo de TV oito segundos eu brincava que era a campanha Bolt que era o tempo que ele levou para correr 100 metros e que a gente tinha o tempo do Bolt para chegar ao segundo turno oito segundos foi realmente um negócio muito impressionante a gente chegar sem alianças naquela época a esquerda muito dividida ainda o pior momento para a esquerda da história recente do país que era 2016 a esquerda pagou um preço altíssimo de norte a sul e a gente consegue chegar no segundo turno do Rio de Janeiro então era difícil ganhar a eleição porque no segundo turno todos eles se juntaram do outro lado a força do Crivella com o Bolsonaro então aquelas forças se juntaram a gente sabia que era muito difícil no segundo turno que era um tiro muito curto são três semanas de campanha era muito difícil mas tivemos uma votação muito expressiva no segundo turno a gente teve 42% enfim eu acho que o desafio que está colocado agora é uma conjuntura muito diferente se você comparar 2016 com agora é outra realidade as pesquisas hoje apontam que eu estou em primeiro lugar no Rio de Janeiro está muito cedo está muito cedo mas é o primeiro lugar então isso já aponta alguma coisa que ficou de bom é claro que eu tenho uma responsabilidade muito grande agora o meu desejo maior é a gente entender o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro e o que está acontecendo no país eu tenho me esforçado muito para criar uma grande frente ampla de enfrentamento a barbá de enfrentamento a incivilidade que está colocada hoje um campo progressista unido não só no Rio de Janeiro unido em outros lugares unido em Porto Alegre unido em São Paulo no Nordeste para que a gente consiga criar uma frente ampla que possa dar resultados em 2022 mas que passe por uma disputa da cidade porque a cidade é onde as pessoas moram a gente não vive num país a gente vive numa cidade não sei como é que é o sentimento de vocês em Brasília porque em Brasília parece que você mora num país mas todos nós vivemos em cidades os códigos de cidades são os códigos do nosso cotidiano então o Rio de Janeiro passa por um momento muito dramático a gestão do Crivella é uma catástrofe a Marielle é uma pessoa com uma relação muito próxima a mim ela foi da minha equipe por 10 anos foi minha assessora há 10 anos desde o início ela entrou na minha primeira equipe em 2007 só saiu quando foi eleita a vereadora e foi eleita a vereadora em 2016 eu candidato a prefeito e ela a vereadora então eu perdi uma amiga muito profunda esclarecer o caso da Marielle é muito decisivo para o país não é porque era minha amiga não é porque eu não fiz isso com pessoas muito próximas a mim que morreram o caso da Marielle é um caso político é de violência política contra uma mulher nós já sabemos quem atirou na Marielle e foi um dos assassinos mais caros mais sofisticados do Rio de Janeiro que era vizinho do presidente ele não matou por ódio porque ele nunca matou por ódio ele é um assassino profissional contratado e é caro quem mandou matar a Marielle é uma pergunta republicana porque há um grupo político que tem como forma de fazer política no Rio de Janeiro em pleno século XXI a possibilidade de matar alguém não pode ter democracia num lugar onde um grupo político tem como forma de fazer política a morte de alguém então a gente tem que saber quem matou a Marielle para saber por quê que matou a Marielle não foi vingança não foi nenhum problema pessoal foi uma vingança política foi uma morte política foi uma ação política eu não posso evidentemente jogar com especulação num caso como esse cabe ao Ministério Público cabe à Polícia Civil cabe à Polícia Federal tem muita coisa acumulada um ano e meio já da morte da Marielle que a gente acabou de fazer um ano e meio da sua morte é um tempo muito excessivo muito demasiado para não ter resposta prender só quem atirou é muito pouco foi importante mas é muito pouco a gente precisa saber que grupo político mandou matar para saber a razão porque isso não pode continuar acontecendo porque se você não responde a isso você está dizendo que pode continuar matando como forma de fazer política que democracia convive com isso não é porque ela era do PSOL não é para ter impeachment tem que ter crime de responsabilidade se eu falei isso em relação a Dilma eu falo isso em relação ao Bolsonaro para ter impeachment tem que ter crime de responsabilidade o governo ruim a gente derrota no voto impeachment não pode ser atalho a hora que tiver crime de responsabilidade a gente denuncia por impeachment se não tiver não tem impeachment para mim objetivo tem um poema do Mário Quintana que eu gosto muito eu gosto muito de poesia e o Quintana tem um poema chamado Utopia que ele diz assim se as coisas são inatingíveis ora isso não é motivo para não querê-las o que seria dos caminhos se não fosse a mágica e distante presença das estrelas e qual que é essa Utopia? Mário Quintana a minha Utopia é a vida a vida é uma Utopia porque a vida ela é o contraponto do fim então ela é o início permanente e a vida tem que fazer sentido a cada dia isso é uma Utopia mas qual Utopia o senhor busca dentro da política? dentro da política específica? é porque a política é só um pedaço da vida ainda bem eu não me desumanizo não eu busco laços muito concretos de humanização a casa os filhos as mulheres esse é o lugar onde a gente é humano aqui não aqui a gente é bicho mas a Utopia também é saber misturar isso mas olha eu sou um educador a minha formação toda a minha escola é de educador então a minha grande Utopia Política falando assim mais do que existencial eu respondi por uma Utopia existencial mas mais do que do que existencial Utopia Política é um país educado é um país com sabedoria é um país com acesso a informação e com acesso a educação enquanto a gente não tiver isso a gente não tem um país livre mas do que existencial é um país com o país